O Senpai é tão foda que consegue elogiar quase duas meninas ao mesmo tempo na praia Você pode começar indo lá e elogiando o biquíni Não vai ser fácil, mas é o que você merece por ter fugido Você tá linda nesse biquíni, maravilhosa O azul claro combina com seu estilo Não, o meu, seu idiota! Ai! Ô, Usaki? O que foi, Senpai? Caramba, Hannah, ele te falou alguma coisa? O quê? Nada, ele não falou nada, não! Isso, é bem, nem disfarçar Muito foda, Alec, vamos dançar!